Oi pessoal, oi meninas e meninos. Gente, antes de liberar o vídeo, né, porque eu não tinha feito a... Olha lá, ela tá falando oi meninas e meninos. Eu não tinha feito a introdução desse vídeo, né, eu comecei do nada mostrando umas cadeiras. Então eu vim fazer uma, né, começar esse vídeo. Primeiro, porque que eu sumi há alguns dias, né, eu fiquei alguns dias sem postar vídeo. Peraí, que a Luna quer sentar aqui. Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo por conta... Oi, gente. Tá, agora chega. Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo por conta que várias coisas aconteceu, né, na semana passada, na semana passada, no domingo, no domingo passado, não nesse agora, né, no outro, é, faleceu uma prima da minha mãe, né, no domingo, e aí o Velóvia foi na segunda, ela mora aqui no final da rua, né, passando três casas nossas, é, mora uma família da... parentes da minha mãe aqui embaixo, e uma prima dela veio falecer, né. Gente, não foi corona, tá, é... Ela passou mal na praia, teve muita dor de cabeça e estourou uma veia da cabeça e deu AVC. E aí ela operou da cabeça tudo, mas, né, ela veio falecer. E aí na segunda nós fomos pro Velóvia, eu, minha mãe e tudo, né, meu pai, e nós fomos, né, teve Velóvia de duas horas e tal, e aí nós fomos pra lá. E aí, aí nisso eu já desanimei, fiquei bastante chateada, porque a gente fica triste, né, porque é família. E aí eu fiquei bastante chateada e desanimei, assim, pra gravar. Sabe quando você não tá afim de gravar, não tá afim de aparecer nas redes sociais, nada, né. Aí ela foi enterrada na segunda. Quando foi na quarta, na quinta, o tio aqui do quintal, de frente aqui com a minha casa, passou mal, né. Na verdade, na terça foi o último dia que eu vi ele bem, eu vi ele uma vez só, e quando foi na quarta, eu notei que ele não tinha saído pra fora, né, o tio Edson. Gente, é um senhor de 72 anos, que morava aqui bem na frente da minha casa, né. Ele trazia café pra gente todo dia de manhã, molhava minhas plantas, né, Luna. Sim. E aí, na quarta, eu notei que ele não tinha saído pra fora, né, e... É... E aí eu fui lá bater na porta, e ele falou pra mim que ele tava bem, né, eu perguntei se ele tava bem. Luna. E aí eu fui, bati na porta, chamei ele, ele respondeu, eu perguntei se ele tava bem, ele falou que ele tava bem. Isso foi na quarta. Quando foi na quarta à noite, eu falei pro Marcos, né, eu falei, Marcos, o tio não saiu pra fora o dia inteiro, e eu não vi o tio o dia inteiro, mas ele... Eu bati na porta, ele disse que tá bem, né, mas... Era bom alguém ir lá, porque ele não saiu o dia inteiro. Aí o Marcos falou assim, ah, mas se ele te respondeu, deixa pra amanhã cedo, e você fala pra minha tia, né. E aí, na quinta de manhã, eu fui e falei pra tia dele, né, falei, não, o tio Edson não saiu pra fora o dia inteiro ontem. E hoje também não, ele não saiu pra fazer café, ele não saiu pra molhar as plantas, ele não saiu pra nada. E aí ela ligou pra ele, ela falou, vou ligar pra ele, e ela ligou, ligou, ele não atendia. E aí, pra resumir a história, né, o pessoal do quintal foi bater na porta dele, e aí ele respondia, mas ele não vinha abrir a porta, e a gente ficou aqui fora tentando fazer ele abrir a porta, até que a gente conseguiu ver que ele tava caído, né. E aí, e aí os meninos tiveram que arrombar a porta, né, aqui no quintal, o Marcos não tava trabalhando, mas os primos dele aqui do quintal arrombou a porta, derrubou a porta, e quando entrou lá dentro, ele tava caído, né. Ele tava caído, ele tinha tido um AVC, ele tava falando ainda, mas ele tava caído, tava numa situação, né. Já não tava mexendo o braço, perna, e aí a gente chamou o resgate, tudo. E aí a gente chamou o resgate, tudo, o resgate vem, né, os bombeiros vinhevam, a gente é triste, triste, até de falar, né. E aí os bombeiros vinhevam, fizeram lá os primeiros socorros, colocavam ele na maca, e aí ele tava falando, mas ele não levantava o braço, ele não levantava, não mexia as pernas, né. E aí o pessoal do resgate falou que ele tinha tido o AVC, né. E aí ele foi levado, isso foi na quinta, né, ele foi levado na quinta à tarde. E aí quando foi à noite, colocava ele em comidozido, pra fazer vários exames. E aí na sexta eu fui pra casa da minha irmã, oi. Vai comer arroz com batatinha e frango, tem franguinho. Tchau. E aí quando foi na sexta, a gente foi pra casa da minha irmã, né, que era uma surpresa lá pro meu cunhado. E nós fomos pra lá, ficamos lá, e quando foi a noite que eu voltei, eu cheguei, tomei banho, dei banho na Luna, né, fiz a Luna dormir. E quando a Luna terminou de dormir, entre onze e meia, quase meia noite, avisava que ele tinha vindo a falecer. E aí ele faleceu na sexta. Eu tô gravando esse vídeo hoje que é quarta, né. Quase uma semana depois. E aí ele faleceu na sexta-feira, né. E aí a gente ficou muito triste porque já estávamos acostumados, né, gente. Eu tô... eu conheço ele há anos e anos e anos, né. E... desde criança. E... e convivência com ele eu comecei a ter aqui, morrendo com o Marcos, né, nesses cinco anos que eu tô morrendo aqui. E era aquela pessoa que vinha na minha porta me trazer limão todo dia, toda semana, né, Vi. Ele trazia limão, ele trazia pacote de bolacha pras meninas toda semana. Ele vinha trazer café, né. Oferecer café pro Marcos, café pra mim. Às vezes eu nem queria café porque eu já tinha tomado, mas eu pegava um pouquinho. Aí ele falava, quer café, Dani? Eu falava, tio, já tomei dele. Mas eu fiz agora. Eu falava, vai, dá um pouquinho, né, e... E aí ele vinha molhar minhas plantas todos os dias. Então é triste, né, saber que a pessoa foi embora. Foi muito triste. E aí eu fiquei bem desanimada, né. Porque a partida é triste. As pessoas, elas só vão embora, né. E deixa a gente triste. Quando a Maria aqui do lado foi embora, eu também fiquei muito triste, muito triste. E a Maria também era uma senhora, mas que me dava bom dia todos os dias. E o tio eu tava mais ainda acostumado, porque ele vinha molhar minhas plantas. Todos os dias, né, todos os dias ele vinha e molhar minhas plantas. E eu fico triste mesmo, gente, eu sinto falta. E aí, ele faleceu na sexta, no sábado foi o velório dele. O Marcos não foi, porque ele foi trabalhar, as meninas ficavam em casa e eu fui. E foi muito triste. Hoje a gente pode ver que nós não somos nada. Nós somos tratados como nada. Nada. O jeito que ele tava no caixão dele foi terrível, assim, sabe. A gente que abriu a tampa, a gente que abriu o saco, né. Pra pelo menos poder ver o rosto dele, porque não arrumaram nada, né. Então, assim, a gente vê que nós não somos nada nesse mundo, né. A gente não leva nada e somos tratados como nada, né. Dependendo da situação. E aí, eu fui pro velório e tudo. E a gente chamava ele de homem do tempo, né. Aqui no quintal, a gente falava que ele era o homem do tempo. Porque ele falava assim, vai chover hoje. Eita! Gasgou. Ele falava assim, vai chover hoje. Eu falava, tio, pelo amor de Deus, não fala isso, que eu tenho roupa pra estender. E ele falava, vai chover. Quando era tarde, chovia, né. E ele falava, eita, que hoje o sol vai ser de lascar e fazer aquele sol. Então, a gente falava que ele era o homem do tempo, né. Todo mundo aqui no quintal falava, eita, ele é o homem do tempo. Porque ele falava e chovia, né. No entanto, que lá no cemitério, eu vi um girassol tão bonito, sabe, tão bonito. E aí, eu comprei, né. Que eu falei assim, nossa, na hora que eu vi aquele girassol tão bonito, me lembrou ele por causa do sol. E aí, ele me lembrou o homem do tempo. Eu falei, ah, eu vou comprar aqui pra pôr pra ele. E, então, é isso, gente. Foi por isso que eu sumi. E eu fiquei muito triste, sim, né. Quando eu postar esse vídeo, já vai ter passado mais dias ainda, porque eu tenho vídeos na frente pra postar. E aí, eu fiquei muito triste, muito triste. Não tem como não ficar triste, né. Né, tio Edson foi pra onde? Aonde que o tio Edson foi? Que mamãe explicou. Pra onde ele foi? Papai Noel. Morar com o papai do céu. No céu. Isso. Falei pra ela que o tio Edson foi morar com o papai do céu, né, gente. Porque quando a Maria faleceu, todos os dias ela perguntava, mãe, a Maria, mãe, a Maria. Sim. O Gelson saia pra fora e ela perguntava, mãe, a Maria. E a gente explicou que a Maria foi morar com o papai do céu, né. E agora eu tô explicando pra ela que o tio Edson foi morar com o papai do céu. Porque ela sai ali fora e já não vê mais ele, né. E, gente, era aquela pessoa que tava todo dia aqui no tanque, sabe. Aqui na frente, no tanque, todos os dias a gente abria a porta, dava de cara com ele já. E ele falava, bom dia. Aí a noite ele ficava ali no tanque, daí eu falava, tio, eu vou dormir. Daí ele falava, boa noite, fica com Deus. E eu falava, boa noite, eu dormo com Deus. Então, assim, é um costume que você pega com as pessoas, sabe. E aí sente falta. Então, assim, gente, cuide, cuide dos seus, cuide dos seus idosos. Porque, né, as pessoas elas só mentem, elas só vão embora, né. E o que fica é a saudade, né. Mas eu falo que eu só tenho lembranças boas com ele, né. De quando eu fazia bolo e falava, tio, vem pegar bolo. E ele vinha com os limão, com a bolacha, com o café, molhava minhas plantas, né. Da última vez que eu dei, esses dias eu fiz pastel e chamei ele. Eu dei pastel pra ele, ele não queria pastel doce. E eu falei, tio, eu experimento pastel doce. E ele experimentou e falou, nossa, é gostoso, né. Vou fazer pastel pra vender. Então, assim, você pega um carinho pela pessoa, né. Eu andava falando pra ele, tio, você tem que ir no médico, tem que se cuidar. E ele, não, não. Porque, gente, de idade, né. A gente tinha 72 anos. Então, assim, né, gente, não é fácil. A gente notou que depois que a minha cunhada foi embora com as crianças, ele ficou muito triste. Não sei se tudo juntou, né. A tristeza dele. Então, foi isso, gente. Deus levou ele, Deus recolheu ele, né. Então, foi por isso que eu sumi. Teve essas duas mortes na mesma semana. Teve essas duas mortes na mesma semana. E a gente fica triste. E aí, eu desanimei, sabe. Não me dava vontade de vir aqui, de gravar vídeo. Nem aparecer nos stories, nem aparecer no Instagram, nada. Eu fiquei meio aqui em off. Só com as meninas mesmo. Agora eu vou voltar, né. Precisei ficar uns dias aí sem postar vídeo, porque eu não tinha ânimo nem pra editar. Porque a gente fica triste, sim. Eu fiquei muito triste ainda. Tô muito triste. Porque todo dia que eu abro a minha porta, olha, ele fove. Sei que ele não tá mais, né. Mas ele tá em um bom lugar. Então, a gente fica triste. Então, esse vídeo foi isso, gente. Vim falar sobre ele. Agora eu vou soltar pra vocês um pouquinho aí das cadeiras que eu comprei. Tá bom? Pra vocês verem as cadeiras que eu comprei. Que são lindas. Isso é o que vocês gostam do finalzinho do vídeo. Eu fiquei 11 minutos falando, mas eu precisava falar. Então, a mensagem que eu quero é passar isso. Cuidem das pessoas que estão ao seu redor. Seus pais, seus irmãos, sua família. Não fiquem brigando. Não levem rancor pra casa, mágoas. Tentem ficar bem com todo mundo. Porque o momento ele é assim. E de uma hora pra outra as pessoas vão embora. E o que vai ficar é saudade. Então, aproveitem sim. Fiquem junto. Dê amor um pro outro. Cuidem do outro. Porque tudo isso passa muito rápido, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Fiquem junto e amem um ao outro, tá? Então, fique agora com o vídeo, né? E bora aí ver o vídeo. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos e meninas. Começando mais um vídeo. Luna, quer dar oi? Dá oi, Luna. Mamãe, eu... Dá oi? Outro papai ali. Pra mostrar o papai? Não, eu... Ah, você quer mostrar o papai? Pera aí que a Luna quer gravar. Compramos as cadeiras, né? Até que fim. Compramos as nossas cadeiras. Agora teremos cadeira pra nossa mesa. Ganhamos também um vidro. Um vidro pra colocar na mesa. E você esqueceu do negócio de mim, né? Não passamos em nenhum lugar. Ganhamos um vidro pra colocar na mesa. Falta colocar as borrachinhas, né? Pro vidro não correr. E... Vou mostrar pra vocês as cadeiras aqui que nós compramos. E o Marcos vai... Comprar as cadeiras aqui? É, enfim, ó. É, enfim, ó. Ali, ó. É, enfim, ó. É... Comprei as brancas, tá bom? O Marcos tá aqui no chão já montando, ó. Aqui são os pezinhos dela. Comprei quatro, gente. Eu comprei... Quando ela foi na veste casa, tá? Daí eu vou falar o preço. É como que faz pra comprar, pra sair mais barato, tá bom? Ó, terminamos de montar as cadeiras, tá? Eu nem mostrei, gente, a etapa, passo a passo. Porque, assim, deu trabalho. O Marcos ficou nervoso. Teve que assistir vídeo. Ela não é tão simples pra montar. Uma venho com defeito. Aí, gente, ficou mais nervoso ainda, né? Uma venho faltando. Essa peça aqui, ó. Venho sem. Então, não tinha como encaixar. Então, amanhã ainda eu vou ter que ir lá na... Na veste casa, né? Amanhã eu vou ter que ir lá pra poder trocar. A qual que vem faltando. Eu até separei ela ali, ó. Tá separada ali. Amanhã eu vou ter que ir lá, né? Então, estão aqui. Né? Só vou mostrar assim. Amanhã eu vou mostrar minha casa arrumadinha. Eu mostro pra vocês como ficou. E faltou comprar as borrachinhas pra colocar aqui, ó. Pro vidro não ficar correndo. Então, gente, amanhã eu finalizo mostrando como ficou. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei junto com as cadeiras, né? Ó, estão montadas. Faltou montar uma porque o Marcos achou que tava com defeito. Aí eu fui lá trocar e não era defeito, não. Era só um detalhe mesmo. Então, faltou montar uma, ó. Mas as três estão aqui, ó. As três estão aqui montadas. Aí eu vou mostrar o que eu comprei lá junto na veste casa, tá? Eu comprei duas fronhas nessa cor roxa. Depois que eu vi que elas eram muito grandes, gente. Mas a gente ia comprar, né? Como eu fiz o clube veste casa, que você paga mais em conta, eu paguei uma taxa de 50 reais. E todo mês eu vou pagar. Toda vez que eu for comprar alguma coisa, eu tenho desconto, né? Então, essas fronhas estavam saindo por 8,50. Mas no clube veste casa eu saia por 4,50. Tem que sair por 4 e um pouquinho, ó. Eu comprei duas nessa cor lilás. Porque eu tenho uma coxa dessa cor, né? Florida. E sempre falta fronha. Comprei duas. Essas daqui estavam por 12. Não. Por 14 e pouco. Só sei que com desconto elas saíram por 8,50, ó. Que é aquelas capas de travesseiro. Que elas são carinho, né? Elas custam 16, 20. Ó. E aí ela saiu por 8 e pouco. Aí eu peguei duas também, por conta da coxa que eu tenho. Mas pra pôr na cama. Essa toalha, ela tava por 18, saiu por 12. É uma toalha de mesa. E eu gostei do detalhe, ó. Café. Né? Por mais que hoje eu tô usando mais jogo americano. Mas eu acho que essa toalha vai... Por mais que hoje eu tô usando jogo americano. Eu acho que essa toalha vai ficar bem legal pra uma mesa de café da tarde. Então, eu gostei. Eu comprei. E lá ainda eu comprei esse tapete, gente. Desculpa se a imagem ficar fora do áudio. Mas é o celular quebrado, né? Logo estaremos com o novo. Comprei esse tapete, tá? O tapete também. Saía de 100 e alguma coisa por 63. 62? 63 reais eu paguei. Ele é grandão. Eu vou limpar ali, ó. E vou colocar pra vocês poderem ver ele certinho. Ai, gente, que delícia. Olha. O meu no começo era assim. Depois eles vão ficando feio, né? Conforme vai lavando. Desde a época que eu tô aqui, eu comprei só um. Que é o qual que eu sempre coloco o beijinho. Nunca mais eu comprei. E eu queria preto, mas não tinha. E eu gostei dessa cor. Ele não é branco, tá? Ele é cinza, ó. É cinza. Tá bom, ó? Ele é cinza, ó. Né? Não é branco. É cinza. Então, eu acho que vai ficar bonito ali no quarto. E aqui são quatro taubinhas que eu comprei, mas não foi lá. Foi na Juju Bazar. E cada uma eu paguei R$6,90, tá bom, ó? Foram quatro. Que eu quero fazer uma noite do hambúrguer. Com essas taubas, eu vou passar o óleo nelas, né? Antes de usar. Ó. Comprei quatro, né? Pra quatro lugares. Tá vendo? E aí eu mandei fazer um joguinho americano infantil. Porque vai ter... Eu vou fazer uma mesa posta. No dia das crianças. Com o almoço pro dia das crianças pra luna. E a ideia vai ser usar o jogo americano infantil com essas taubinhas em cima, gente. Vai ficar muito bonitinho. Aí ela já tem copinho. E vai ficar uma coisa, acho que, bem legal. Então, cada uma foi R$6,90, tá bom? Então, as comprinhas foram essas. Né? As cadeiras. E essas coisinhas. E o marido já montou aqui, ó. O cantinho dele, gente. A mesa foi ele. Ele que fez essa parte dele aí. E a cadeira mais vai dar pra usar aqui. Ele levou a parte do computador já pra configurar tudo certinho. Pelo menos ele vai ter um cantinho dele nas coisas dele, né? Aí, ó. Tudinho aqui. Eu vou arrumar meu quarto. Eu mostro pra vocês como ficou com o tapete. Tudo certinho, tá bom? Terminei de arrumar a casa, pessoal, ó. A cama eu decidi colocar essa coxa. Eu nem ia colocar essa, mas coloquei essas capas, ó. Ficou bom. Eu achei que ia ficar muito grande. Mas não ficou muito grande, não. Ficou bom. E aí, o tapete no chão ficou assim, ó. Ali tá limpinho. Eu já limpei, já arrumei. E ficou assim, ó. A visão do quarto, ó. Limpei tudo, tirei pó de tudo. E o tapete coube nesse espaço todinho aqui, ó. Gente, dá dó, dá dó, né? Porque aqui suja muito fácil. Porque ele... Acaba sendo um cômodo só, né? Mesmo que tenha as portas aqui pra fechar. Acaba que entra, sai, entra e sai, né? E aí, suja. Mas se eu não tiver tapete aqui, eu não sei quando eu vou ter. Então, né? Tudo é no momento certo. Mas eu queria muito. É tão gostoso. Dá pra ficar sentada aqui. Como tá calor, te garanto que o Marcos vai pegar aquele travesseiro. Vai colocar aqui e vai deitar aqui. Pra não ficar na cama. Tá assim. Falta lá ela limpar a porta. Porque tá bem suja. A Luna pegou pomada, passou na mão, ó. E ficou colocando a mão na porta, ó. Tá bem suja. Ai, tava falando com vocês aqui, gente. Aí desliguei porque o marido ligou pra mim e fui atender. Ai, eu tava falando. A Luna passou pomada na mão e tatuou os vidros aqui, ó. Então, vou ter que limpar. Eu tava aqui correndo porque o marido tava pra chegar. E ele acabou de ligar que vai trabalhar até as 10. Então, ele não vai chegar agora, né? Ai, mais uma mortinha. Eu acho que tá muito calor. E elas acabam morrendo. Aqui no vidro, ó. Eu ganhei o vidro, né? Falei pra vocês. Tá assim, ó. Porque é ar. Quer ver? Ó, é ar. O Marcos foi ali em cima, ó. Tá vendo? O Marcos foi ali em cima pra comprar as borrachinhas pra colocar e não tinha. Então, hoje ele disse que na hora que ele fosse trabalhar, ele ia passar pra comprar. Então, eu espero que ele tenha comprado pra poder colocar, né? Mas com assim, meu cantinho, ó. A minha mesa. Com as minhas cadeiras. Gente, amei. Amei. Ficou bem do jeito que eu queria mesmo. Assim, não tá pronto. Assim, não tá pronto ainda porque eu vou tirar aquele espelho, eu vou pintar a parede, né? E vou colocar a planta que vai vir suspensa aqui, ó. Que é tipo uma dessa. Mas é uma que fica mais caída. Então, ela vai vir aqui caída assim, ó. Né? Nesse canto. E ali vai ficar a praquinha de frente com a Dani. Pra quando eu for gravar, já tá o cenário pronto. Então, a gente vai pintar. Vou comprar tinta. E aí, vamos terminar de organizar. Mas vai ficar assim, tá ótimo. E como eu falei, a outra cadeira, né? A outra cadeira pode ficar tanto aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês poderem ver. Ó. A outra cadeira que falta montar. Dá pra usar aqui, tá vendo? Como vai ficar lá no quarto. Porque, senão, vai ocupar muito espaço aqui. Tu vai ficar lá no quarto da vila. Uma que ela senta todo dia pra estudar. Então, eu vou deixar lá pra ela. E aqui, conforme o Marcos for mexer no computador, ele pega a cadeira aqui da cozinha. Gente, eu não vou comprar uma cadeira só pra isso, porque a casa já é pequena. Então, acho que não tem necessidade. Quando nós mudarmos daqui, for pra uma casa maior, que ele tiver o cantinho dele com mais espaço. Tudo aí, a gente vai comprar uma cadeira bem legal pro nosso canto. Tanto meu quanto dele, né? Ó, mas ficou muito bonito a visão do meu quarto, a visão da cozinha. Eu amei. Agora, eu vou limpar isso aqui. Né? Porque tá muito cheio de pó. Eu já ia fazer a janta correndo por conta do marido. Mas, como ele vai chegar só às dez. Agora, são sete. Então, eu vou limpar isso aqui. Seis? Eu tava dizendo que é seis, ó. Seis e meia. E vou limpar aqui também e vou lavar o aquário. Porque tá bem sujo. Aí, assim. Estava aqui fora arrumando as plantinhas pra cá, porque tá começando a chover. E aí, eu coloquei umas roupas ali, ó. Ó o ventinho. Né? E aí, eu tava arrumando elas aqui. Aqui é limão. Aqui é cidreira. Né? E eu tava arrumando. Aí, essa aqui é mexerique. Eu deixei aqui pro Marcos plantar direito. E aí, gente. Eu tô temperando batata. Aí, eu corri ali por causa que começou a chover. Daí, eu fui tirar a coxa do varal. Coloquei orégano. Sazão amarelo. Mostarda. Vou colocar uma colher aqui de maionese. Porque eu gosto da batata. Fica gostosa. Vou comprar maionese. Que a minha eu usei naquele dia do piquenique, ó. Fiz o lanche. Eu acabei com ela. E aí, como eu tenho um queijo ralado, eu vou colocar também um queijo ralado. Que fica gostoso, viu? Agora, é só misturar tudo. Pera aí. Ó, e ficou assim, ó. Aí, é só pôr no ar-fryer. Eu vou colocar um frango agora pra fritar. Na geladeira tem suco de abacaxi com maracujá. Mas ontem me fez mal. Aí, como tem esse tangue de uva verde. Eu só comprei, gente. Porque deu vontade. Porque é de uva verde. Eu vou bater no liquidificador com água e gelo. E açúcar. Acho que vai ficar gostoso. Só pra hoje mesmo. Não, porque eu tomo isso aqui não, tá? É porque deu vontade. E só por ser de uva verde. Eu falei, ah, eu vou levar pra Vitória. Mas a Vitória nem se encantou. Então, eu vou fazer pra gente tomar. Gente, tô com essa garrafa de café aqui, ó. Era do tio aqui do quintal, né? O tio que faleceu. Que eu falei aí pra vocês. Começo do vídeo. E foi a única coisa que eu fiquei dele, né? Como as coisas dele foram dadas embora. Porque a filha dele não quis nada. E pediu pra dar tudo embora. Aí, o pessoal do quintal deu embora, né? As coisas dele. E eu pedi só a garrafa. Porque eu lembro que ele comprou faz pouco tempo. Né? E ele veio aqui na minha porta me mostrar. E ele falou, olha, eu comprei uma garrafa pra gente tomar café. E aí, eu falei, ah, gente, eu vou ficar com a garrafa, né? Porque, às vezes, o Marcos leva café de manhã pro serviço. E eu tenho que mandar a minha e eu fico sem. Então, eu já... Eu coloquei água de um dia pro outro, gente. Aí, eu fui tirar, tava muito quente. Então, ela conserva bem. Ela é da Invicta. E aí, eu deixei aqui pra quando o Marcos for de manhã, eu fazer um café pra ele. Gente, a Luna tá ali reclamando. Aqui, eu coloquei o frango, ó. E aí, eu coloquei também mostarda. Coloquei esse meu tempero amarelinho aqui, ó, laranjinha. Que é tempero a tudo. E o tempero de legumes. Isso é só assim. Ó, meu frango tá aqui. Tá muito quente? A Luna tá tomando banho. E ela... Acho que o chuveiro tá muito quente. Agora é só deixar fritar. E aqui, eu tinha dois pimentão, ó. Amarelo e vermelho. Ele já tava passando, né? Aí, pra não perder, eu cortei aqui bem rápido. Bem grosseiramente mesmo. Vou misturar, porque eu não tô afim de pegar outro saquinho. Gente, tem dias... Que nós estamos na pressa. Hoje, eu saí bastante. Eu tinha dívida pra pagar. Eu tive que ir em banco. Eu tive que ir em lotérica. E... Depois, eu fui gravar dois vídeos pra vocês, tá bom? Vai ser de achadinhos. Aí, eu fui gravar em dois lugares diferentes. Então, eu cheguei aqui duas e meia da tarde. Aí, eu fui limpar toda a casa, né? Como eu falei pra vocês, aí eu limpei tudo isso aqui, ó. Limpei lá. Limpei lá. Limpei todo o chão. Deixei tudo limpinho, ó. Aqui tá tudo limpinho. Agora, eu separei um paninho de prato pra deixar aqui em cima. Que é esse... Esse aqui da mini, ó. Né? Vou deixar aqui em cima. Quando já tiver a comida pronta, eu tampo. Esse aqui pra mim, secando a mão. E eu vou levar esse aqui lá pra guardar. Vou levar esse aqui também pra guardar. E esse aqui também pra guardar. Agora, esse aqui eu deixo que é álcool em gel, que toda hora eu tô usando. E ali pra lavar a mão. E aí, agora eu vou terminar daqui, ó. Vou tomar um banho com a Luna agora. Vou pensar ali no chuveiro com a Luna. Vou tomar um banho. Aí, minha mãe chegou. A gente vai lá dar um oi pra ela, né? Meu pai, eu já vi hoje. Minha mãe, não. Todos os dias eu vou, gente. Todos os dias. Se eu não subo, ela desce. Ela, meu pai, se a gente não sobe, eles descem aqui. Ai. Dá um oi, né? Se eu vou lá dar um oi, porque o Marcos vai chegar tarde mesmo. Ainda vai dar sete e meia. Então, vamos lá um pouquinho. E aí, quando eu voltar, a gente só janta. Pessoal, vou finalizar o nosso vídeo de hoje, ó. Bati aqui um suco de uva, um saquinho. Bati no liquidificador, ficou assim. Ali tá a comida da Luna. Ela pegou um gelo, não sei pra quê. Aqui tá a da Vitória. E esse aqui é meu prato, ó. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que eu comecei falando aí. E fui juntando um pouco mais de alguma coisa. Então, gente, eu volto no próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo.